Pessoal, esse caso, terrível, né? Repercutiu bastante, vocês vão lembrar. A mãe da jovem assassinada pelo namorado em ideia falou que conversou com a filha horas antes do crime. A Revana Oliveira volta com a gente e ela tem os detalhes. Revana. Pois é, Branquinho, a gente noticiou bastante esse caso aqui, né? De tão trágico que foi essa história, né? A Luana, que foi a primeira a ser morta pelo atual companheiro, né? Com aquela espada feita de forma caseira e logo depois da sequência ele spaqueou, né? Na verdade, feriu gravemente com essa espada a ex dele que veio aqui pra Goiânia, pro UGOL e infelizmente no final de semana morreu. E aí, agora a mãe da Luana gravou um vídeo falando sobre o sentimento dela com relação a tudo isso. Ela diz que perdoa o assassino porque ele é uma mulher cristã e que quem tem Cristo no coração não guarda ódio. No entanto, ela deixa um recado. Ela fala que a Luana era muito carinhosa, mas teimava, às vezes, com a mãe que dizia pra ela não se envolver em determinadas situações. E aí ela alerta pra que outras pessoas, outras jovens que estejam passando por uma situação parecida, que já foram vítimas de violência, pra que escutem os pais quando tiverem ali um alerta pra sair dessa situação. Vamos assistir o vídeo pra ver um pouquinho mais do que ela fala. Luana era uma menina muito carismática, era uma menina muito boa, era muito conselheira, muito tranquila, né? Falei com ela meio-dia, três horas, saber que a vida dela foi ser fada. Pra uma mãe, uma dor muito grande. Pra uma mãe, ver uma filha no caixão não é fácil, não. Tá doendo, mas tô vencendo porque eu tenho Deus no meu coração. E perdoar. Aprender a perdoar as pessoas, por mais difícil que seja. Pois é, ela falou aí do perdão, branquinho, mas tem um outro vídeo que ela também faz esse alerta, né? Porque às vezes a mãe, o pai, é alerta ali quando vê o filho ou a filha numa situação difícil que vai trazer risco pra ele, né? Seja o envolvimento amoroso, seja até outra situação, por exemplo, com o envolvimento de drogas, e muitas vezes esses jovens acabam ignorando. E a gente mostra aqui todos os dias que o resultado é sempre trágico. A gente tem mais um caso aí dessa mãe chorando sem a filha, como ela disse, conversou com a filha meio-dia, às três horas da tarde ela já estava morta. Então fica uma alerta, a gente lamenta a situação, e agora o que se pode fazer é que quem cometeu tudo isso permaneça preso. Branquinho. É, que ele apodreça na cadeia. Essa porcaria aí nunca mais saia da cadeia. Ficou alerta, né, pessoal? Era possível evitar-se a tragédia se tivesse se atentado aos sinais. Esse indivíduo aí se despreparado com essa espada aí que acabou fazendo essa atrocidade. Bicho feio, esquisito. Tomara que apodreça na cadeia. Valeu, muito obrigado, Revana, obrigado pelas informações.